Pessoal, beleza? Hoje o canal do MP tá aqui ó, na praia, é isso aí! Tô na praia de Maceió, em Camusim, estado do Ceará. Pessoal, quem não conhece muito as praias do Ceará, eu tô fazendo aqui esse vídeo, mas pra dar aí uma sugestão de passeio pra você. Essa praia aqui é uma das praias mais tranquilas do estado do Ceará. Tranquila, o que eu digo aí da água e também tranquila em termos de segurança. A praia de Maceió é bem legal, pessoal, pra você trazer aí suas crianças, pra brincar aqui na água, né? É uma água bem calma mesmo e as barracas aqui ó, do meu lado, você pode ficar tranquilo, o seu carro vai ficar bem próximo aqui às barracas, né? Estacionado. Então, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui da praia, tá? Um vídeozinho curto aqui para o canal do MP, mas como sugestão aí de passeio pra você que não conhece bem as praias aqui do Ceará, beleza? Beleza? Então, vem com a gente! Tchau! 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 Então, pessoal, tá aí o mapa, ó. Pra você entender, no meu caso, que saí de Tianguá, eu percorri 127 quilômetros, mas se você estiver em Sobral, a distância é quase a mesma, 125 quilômetros até a cidade de Camusim. Chegando em Camusim, você pega uma estrada local de aproximadamente 15 quilômetros até a Vila de Maceió. E o mais legal de tudo, pessoal, são essas paisagens que você vê nessa estrada muito bonita que liga Maceió à cidade de Camusim. Olha só as imagens! Você vai sempre percorrendo próximo à praia. São 15 quilômetros de muita beleza! E essa, pessoal, deve ser uma das estradas de praia mais bonitas do Brasil. Só a paisagem já vale a pena o passeio! O vídeo de hoje eu estou mais aqui dando uma dica pra você que não conhece bem aí as praias do estado do Ceará. As barracas aqui, ó, ficam bem próximas, né, da praia onde você pode estacionar seu carro. O consumo aqui de alimentos nessas barracas não são tão caros, são até o preço justo, tá certo? E hoje, por ser 1º de maio, as barracas nem estão tão cheias, né? Mostrando aqui pra vocês, ó, essa barraca aqui que eu estou, atendendo aí a sugestão de um inscrito aqui do canal, tô informando aí os valores, ó. Mostrar aqui o cardápio e mostrar também o preço aqui, né? Por exemplo, as bebidas, Coca-Cola, 10 reais, cerveja, 600 ml, também, 10 reais. E essa é a praia de Maceió. Só tranquilidade, hein? Então tá aí, pessoal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? É só dando uma dica aí de passeio pra você aqui no estado do Ceará. Estamos hoje na praia de Maceió, em Camusim. Você que ficou aqui até o final, muito obrigado, obrigado por assistir. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, que é muito importante pra mim, tá certo? Pra incentivar aí a gente continuar fazendo esses vídeos aí pra vocês. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!